Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Aqui é o professor Marcos Bertoletti. É um prazer ter você aqui. Hoje vou gravar pra você um template pra dentista, tá? Então você pode usar pra dentista, pra consultórios, tá? Então é um template muito bonito, responsivo com Elementor, fechou? Então vou mostrar pra vocês aqui, como eu costumo, né? Mostrar o template, explicar e dar dicas também pra você poder usar esse template da forma correta aí no seu projeto. Então esse aqui, pessoal, ele é um template kit. O que é um template kit? É um template, um kit que tem bastante, que tem várias páginas na verdade. A gente tem duas versões de homepage, né? De página home. Olha que legal. É bem interessante. Então com esse próprio template você pode criar diversos tipos de site. Diversas variações do modelo 1, diversas variações do modelo 2, ok? Temos também páginas internas sobre a empresa, dentistas, especificações, detalhes, o perfil do dentista, né? FAC, serviços, serviço interno. Olha que legal. O que mais? Contato, o topo do site e o rodapé do site. Então, nesse template tem tudo isso aqui. É algo bem legal. É um template que eu indico você comprar porque ele é muito versátil. Você sempre pode utilizar ele pra qualquer segmento aí de saúde também, dentista, clínicas em geral, né? Serviços da saúde. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando de saúde, né? De template pra área médica, pra área de saúde. Mas esse aqui também pra dentista, ele é maravilhoso. Então, se você já tá gostando do tema da videoaula, deixa a curtida, deixa o comentário. Deixa eu só citar o aluno que pediu isso aqui, tá bom? Só um segundo. Quem pediu foi o César, beleza? Então, foi o César, ele mandou uma mensagem. Marcos, grava um modelo de dentista, odontologia, né? Então, um site pra dentista. Esse template aqui é ideal, fechou? Então, vou dedicar essa aula aí ao aluno César e pra você também aqui no meu canal. Pra você que já é meu aluno e pra você que tá chegando no canal agora. Se você já é meu aluno, deixa um comentário aqui embaixo. Marcos, sou o seu aluno, tá? Vai ser um prazer te responder. Então, eu abri aqui, pessoal, a versão da Home 1, que é essa daqui. A versão da Home 2, que é essa outra aqui. Vou mostrar pra vocês. Abri também a tela de sobre, o cabeçalho e o rodapé, tá bom? Ó, a versão 2. Vamos lá pra página de sobre a empresa. Olha que linda a página. Muito boa, muito bem elaborado. O cabeçalho, ele vai vir separado, é o topo do site. Olha que topo bonito, né? Muito bonito esse topo, bem trabalhado. Ele já vem aqui com o cabeçalho também dos títulos, a barra de títulos. E o rodapé, que é bem bonito também. Então, quando você compra esse template, vem todos os arquivos. Basta você importar o topo na página. Depois, o modelo da página Home 1 ou Home 2. Você vai ter um site profissional em poucos minutinhos, tá bom? Se você tem interesse em comprar esse template, o link tá aqui na descrição, ok? Então, vamos lá. Template limpo, bonito, clean, né? Da área médica, da dentista, a gente tá falando. Então, é um template muito bonito. Temos aqui um banner, um texto, uma estrutura linda. Temos essa sessão aqui. Sorriso que se adapta ao seu estilo de vida. Bem legal. Eu traduzi isso aqui, tá? Então, tem alguns textos que não fazem sentido. Só pra mostrar pra vocês. Certificados. Olha que legal. Isso aqui é importante, né? Ver a qualidade do dentista, né? A formação do dentista. Temos aqui uma listagem de blog, muito importante também ter blog de dicas aí dentro de um site de dentista. Olha que linda essa sessão de serviços. Tem aqui os ícones, né? Implantes, limpeza, clareamento, aparelho, extrações. Muito legal. Deixa eu ver aqui. Nossos pacientes dizem. Então, aqui tem os depoimentos. Muito bem feito também. E aqui embaixo, a qualidade do funcionamento. Não tem o rodapé porque você tem que importar o modelinho do rodapé, tá? Não tem o topo também porque você tem que importar o modelo do topo. Como eu disse, esse aqui é o topo. Vai vir junto no template. Né? E esse aqui é o rodapé. Então, o site fica lindo. É... Versão 2 aqui da Home. Já é diferente. Tem um filtro textual centro, né? Então, muda totalmente, né? Olha o design. Isso aqui é uma coisa. Isso aqui é outra coisa diferente. Mas, muito bonito também. Então, aqui a gente tem, ó. Os serviços novamente. Botãozinho aqui de entrar. A gente tem aqui mais um padrão superior de atendimento odontológico. Muito bom. Tem um background ali. Não sei se vocês conseguem ver no vídeo. Que tem ali alguns ícones, né? Muito bonito, bem elaborado. Aqui a gente tem o FAQ, né? Olha que lindo isso aqui. Bonito demais. Aqui a gente tem um vídeo. Uma sessão linda, profissional. Lembrando que é responsivo. Todos os templates do Elementor vão funcionar no celular, no tablet, no computador. Uma sessão por horário de atendimento. Tem aqui os dentistas. E aqui embaixo você adicionou o rodapé. Tá bom? Ficaria... Fica muito lindo. Então, agora a gente tem a página interna aqui. Sobre a empresa, por exemplo. Né? Olha que legal. Tem a migalha de pão aqui em cima, ó. Que vem da home para a empresa. Olha que estrutura bonita dessa página. Tá? É diferente daquelas páginas que só é uma imagem e um texto. Uma imagem e um texto. Tem um corte. Tem um tamanho de imagem diferente. Tem os cuidados da fonte e tudo mais. Né? As cores. Olha que legal. Muito bem feito. Novamente aqui. Você repete. A gente tem o cabeçalho. O menu aqui embaixo. A logomarca. O e-mail. O telefone. O endereço. Marca uma consulta para você mandar direto o atendimento. Seja para um sistema externo que a empresa tem ou para o WhatsApp da empresa também. Rodapéle. Lista as informações importantes da empresa. Tem um newsletter aqui também. Deixa eu ver aqui se eu tenho... Tem mais modelos, né? Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo aqui, ó. Dentistas. Deixa eu ir fechando esses modelos aqui para não travar o meu navegador. Internet lenta hoje. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vou fechar esses modelos. Que você já viu. Vou abrir as demais páginas aí. Então, com certeza, vale muito a pena você comprar esse template. Porque ele é um kit, né? Não é uma página só. São várias páginas. Importando cada página. Trocando a cor. Trocando as imagens. Conteúdo. Você vai fazer um site incrível. Tá? Um site fora de série. É muito lindo mesmo. Seu cliente vai ficar impressionado. O seu portfólio vai ficar mais rico. Com esse modelo. Deixa eu ver. Aqui não funcionou. Deixa eu atualizar. Então, essa aqui seria uma página sobre os dentistas, tá? Olha que linda essa página. Muito bom. Foto do túnel rodapé, né? Que você importa. Aqui é a página interna. Quando ele clica no dentista. Vem aqui para as redes sociais. O texto falando dentista. Certificação do dentista. Muito bom também. Temos aqui a FAQ. Sempre eu digo que FAQ é importante em qualquer site. Qualquer segmento. Então, bem bonitinho aqui, ó. FAQ também. Serviços. Aqui é legal também. Tem tudo listado aqui. Olha que bonita essa página. A pessoa clica aqui. Ela vai para essa página aqui, ó. Serviço interno. Onde vai mostrar a foto. Mostrar o menu lateral. E falar sobre aquele serviço. Olha que estrutura bonita, pessoal. Tá? Então, aqui, ó. Tem mais. Você pode clicar. Ele vai trocando. Ele vai trazer para você esse modelinho. Basta você replicar esse modelinho em cada página interna de um serviço. Tá? Se você quiser que eu grave um curso ensinando a criar um site para dentista com esse template. Deixa o comentário aqui embaixo, tá? Se bater alguns comentários aí que eu veja mesmo que o pessoal está querendo que eu grave um curso com o template. Aqui no canal eu vou gravar com muito carinho, tá bom? Deixa o comentário aqui embaixo, então. Comenta assim. Marcos, grava um curso desse template. E aí eu vou responder e vou gravar também. Página de contato. Muito bonita essa página também. Só importar o rodapé aqui e o topo aqui em cima, tá? Troca as cores. Por exemplo, se é laranja e azul, troca as cores. Branco e amarelo, troca as cores. Vai ficar de qualquer cor aqui. Vai ficar lindo esse template. Não tem o que mudar, pessoal, no template. É uma estrutura maravilhosa. Eu, pessoalmente, aqui amei esse template, tá? Então, por isso que eu até falei. Se você quer que eu grave um curso aqui no canal mostrando e ensinando a criar esse site usando esse template, eu gravo, tá? Só que eu tenho que ter certeza disso. Eu preciso que você deixe o comentário aqui embaixo. Vamos combinar alguma... Vamos combinar algo aqui, então. Se bater mais de 20 comentários falando Marcos, grava um curso com esse template, eu vou gravar esse curso, tá bom? E vou trazer aqui no canal pra vocês, ok? Então, é isso. Aqui você viu sobre o template pra dentista. É um kit de templates. Tem todas essas páginas. Moderno, tá? Muito bonito. Se você tem interesse em comprar esse template aqui, vou deixar o link aqui na descrição e o link no comentário do vídeo também. Clica lá. O preço é super acessível. Então, alguns templates aí, algumas unidades, eu vou fazer com um preço bem acessível. Se você for um dos primeiros, você vai pagar muito barato no template, tá bom? E é isso. Pra você que não é meu aluno ainda, eu peço que você deixe a curtida aqui, deixe um comentário, se inscreva no canal, e também agora eu vou falar do meu curso de criação de sites e do curso vendendo sites, tá bom? Deixa eu fechar essas abas aqui. Eu vou abrir uma nova aba aqui e vou começar falando do curso de venda de sites, onde eu te ensino a fazer de R$ 2.000 a R$ 7.000 no mês. Na sequência, eu vou te mostrar tudo o que tem dentro do curso de criação de sites, tá bom? Muita gente tá entrando nesses cursos porque o valor está super acessível e todo mundo tá gostando, tá aprendendo. Inclusive, se você já é meu aluno, comenta aqui embaixo o que você acha dos meus cursos. É bom eu ter esse feedback, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou abrir uma aba aqui e vou mostrar o curso vendendo sites pra você. Vou mostrar por dentro do curso. O link pra você comprar tá aqui embaixo também, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, é um curso focado em vendas de sites, tá bom? Então, eu vou te ensinar aqui o quê? a minha estratégia de vendas onde você vai conseguir fatorar de R$ 2.000 a R$ 7.000 no mês criando sites. Então, esse aqui é o painel do curso. Você tem aqui o módulo vendendo sites, tá? Você vai assistir a videoaula, vai clicar aqui em marcar como concluída e deixar a sua avaliação na videoaula, tá? Se você tem uma dúvida, aqui embaixo você vai deixar um comentário. Notem que não tem comentários aqui nessa aula porque a introdução é simples. A gente tem as seguintes aulas, pessoal. Tem 38 aulas atualmente. Eu vou liberar mais umas 3 aulinhas aqui, tá bom? De bônus pra vocês. Introdução. A estratégia para vender e ter lucro. Tem os pilares do processo que é atrair o cliente, entender, vender e entregar o serviço rápido, tá? Então, tá aqui, atrair, entender, vender e entregar o serviço. Tem aqui, ó, portfólio. Tem mais de 200 modelos aqui de sites, tá? Nessa aula aqui eu mostro. Mais de 200 modelos de sites prontos com Elementor, onde você clica, copia o link, manda pro seu cliente e vende algo pronto pra ele. Então, tem alunos aqui que já fizeram mais de mil reais na semana usando essa estratégia. Temos aqui, ó, investimento mínimo para começar a vender, atendimento estratégico ao cliente pra vender mais, o que é briefing e como o briefing pode gerar mais dinheiro, como indicar a hospedagem e ganhar uma comissão, orçamento sob medida, limitando a data de fechamento do projeto com o seu cliente, formas de pagamento, a gente tem também, como fazer o contrato, ok? Vou liberar um modelo de contrato pra vocês aqui, ó. Como fazer o contrato? Criando o contrato, que é essa aula que você pode baixar o arquivo, o modelo de contrato e utilizar. Aqui a gente já começa aplicando a estratégia na prática, criando a imagem do anúncio, ou se você quer trabalhar com anúncio pago ou com postagens gratuitas, você pode também. Tem aqui, ó, o que o anúncio, o anúncio que traz contatos todos os dias, tá? Através dessa estratégia, com esse modelo de anúncio, você consegue aí ter 3, 4, 5, 10 pessoas te chamando no WhatsApp todo dia pra você fechar, tá bom? Inclusive, durante o curso eu mostro o dia que eu fechei dois projetos com 10 reais de investimento, tá? Então o lucro é muito alto aí. Vendendo sites com anúncios, tá? Que é o anúncio que eu te falei. E vendendo sites com postagens grátis, gratuitas, tá bom? Atendimento ao cliente na prática. Então, ah, Marcos, eu não sei vender, eu tenho dificuldade. Não, não precisa. Fica tranquilo. Tem nessa videoaula aqui, ó, tá? Deixa eu marcar aqui como concluída. Aqui eu mostro como você atende o cliente, como você vende pro cliente, como você entende ele, e como você já vende, já recebe, escolhe o modelo e entrega pro cliente. Então é super fácil vender seguindo essa metodologia. Outra aula aqui, ó, calculando a data de entrega do serviço. Isso aqui é importante demais. Comentários ruins no seu anúncio. Te ensino ali também a responder essa galera aí que não entende nada de marketing, né? Erros que você deve evitar. Aqui, galera, muita gente, muita gente comete esses erros, e eu tô revelando os erros que você não pode cometer, tá? Então essa aula aqui é muito legal. Meus resultados de uma semana. Pessoal, eu fiz aqui, se eu não me engano, acho que foi R$3.080 na semana de vendas e R$2.600, uma coisa assim de lucro. Tá aqui, ó. R$2.690 de lucro em uma semana. Fechei, acho que de nove, de oito a dez projetos, uma coisa assim. E ficou também aqui, ó, nessa aula eu mostro, né? Ficou seis projetos em aberto que eu fechei na próxima semana. Então, nesse mês que eu gravei aqui o curso, eu fiz mais de R$5.000 em duas semanas, tá? Como você sabe, eu sou, eu trabalho na área, sou professor também, dou mentorias, então eu não foco 100% em venda de projetos aqui, né? Se eu focasse 100% como eu te ensinei nessa aula, eu faria aqui uns R$3.000 na semana, tá? Então não tinha mais agenda pra fechar projetos, e eu parei em uma semana, te ensinei a estratégia, faturei R$2.600 na semana, trabalhando com projetos simples, te mostro tudo aqui dentro do curso também. Tá? Vou mostrar os projetos que eu fiz, os projetos entregues, a conversa com o cliente, tudo, o passo a passo completo, tá? Nesse curso aí. Aproveita que esse curso é na promoção, depois não adianta mandar mensagem, nossa, Marcos, o curso tá muito caro, agora o curso tá muito barato, é a hora de você pegar a sua vaga, tá? Vamos lá, criando uma conta no Mercado Pago, ou qualquer ferramenta que você utiliza pra receber online, criando o link de pagamento do serviço, aqui eu tenho, ó, fechei um ajuste no site, e adicionei um blog, eu mostro o valor, eu mostro tudo como eu fiz, como eu vendi, aqui eu vendi uma configuração de LGPD no site, tá? Ou seja, fiz a configuração pro cliente, fechei, já recebi, serviço rápido e simples, fechei um site por R$400 aqui, tá? Nossa, Marcos, mas R$400 no site não é muito barato, aí você se engana, você tem que ver a estratégia, aplicar a estratégia do início ao final, você vai ganhar muito mais dinheiro vendendo um site por R$400, R$500, R$600, do que um site por R$1.000, R$2.000, por quê? Você vai vender num volume muito grande, e vai vender algo pronto, então a estratégia dentro desse curso, ela é sensacional, tem alunos aí fazendo R$1.000 por semana, seguindo esse curso aqui, então tá aqui, ó, fechei um site por R$400, um site para loja de informática, um portal de notícias, um site para advogado, um site para mecânica, uma página de vendas, uma página de captura, tá? Foi esses os projetos que eu fechei, então atualmente a gente tem 38 aulas aqui, eu vou publicar mais algumas aulinhas aqui, com uns bônus para você, tá bom? Que vai ser surpresa, então se você tem interesse em aprender a vender sites, pega esse curso aqui, agora eu vou te mostrar o outro curso que eu tenho, tá? Que esse curso aqui é fenomenal, um dos melhores cursos de criação de site do mercado, então vamos lá, deixa eu entrar aqui, esse aqui, ó, tem 400 alunos, tá? Que é o curso que eu liberei na promoção, que tá na promoção, na verdade, né? Então eu vou deixar mil vagas na promoção, você já viu ali no meu painel que 430, eu acho, né? 400 vagas aí já foram preenchidas, tem mais um pouquinho ainda. Vamos lá, ó, então tá aqui, ó, 310 aulas, galera, é muita aula, tá? 149 aqui, ó, comentários de pessoas chegando no curso recentemente. Então vamos lá, deixa eu mostrar por cima aqui pra vocês, por quê? Porque o conteúdo é incrível. Primeira coisa que tem que saber, acesse o vitalício, então compra o curso, acesse hoje, amanhã, depois, mês que vem, quando você quiser, quando você tiver tempo, tá bom? Muitos alunos estão fazendo isso. Marcos, eu vou ter tempo nas minhas férias do meu emprego, lá em fevereiro, lá em dezembro, lá em maio. Então você pode acessar, estudar, aprender quando você quiser, tá bom? Então tá aqui, ó, hospedagem HostGator, site empresarial, olha que legal, site pra pet shop, criação de logomarca, liberei recentemente esse cursinho aqui, landing page com Elementor, tá? Tem muitas aulas aqui, site institucional, site on page, cartão virtual, loja virtual, site com blog, página de vendas para cursos, página de vendas para ebook, tradução de sites, anúncios no Facebook e Instagram, que é um curso que eu vou renovar também, SEO, tá? SEO tá sensacional esse curso, o módulo de formulários, personalizando cores, landing page, página de captura, portal de notícias, assinatura de e-mail, tem aqui os bônus e o grupo VIP do Telegram, e o grupo do Facebook também, tá bom? Então vai ser dessa forma aí, que você vai aprender, ter acesso ao material que você precisa, pra criar definitivamente, sites e projetos aí, de um dos mais variados tipos, tá bom? Então esse curso aqui, ele é completo, você tem aqui, 310 aulas, divididas aí, acho que se não me engano, 22 cursos atualmente, tá? Então é isso, você quer aprender, tem interesse em aprender, quer pegar um passo a passo, simples e objetivo, esse é o curso que você tem que entrar, ah, Marcos, qual que é o preço desse curso? Não vou revelar o preço aqui, porque o preço tá absurdo, tá? Você vai entrar no link aqui embaixo, vai clicar e você vai ver o preço, tá? Quando você olhar o preço, você vai falar, Marcos, sério? é esse o valor que você tá liberando, é esse o investimento, só isso, porque é muito barato, tá? Cabe no seu bolso, cabe no bolso de qualquer pessoa, sem comprometer a renda da sua família, a sua renda aí, tá bom? Então eu tô fazendo isso aqui, de coração pra você, lembrando que tem mais 600 vagas, só nessa promoção maluca aí, que eu tô fazendo, tá bom? Clica no botão aqui embaixo, vai na página de vendas, vê os detalhes, se você quiser, tá? Você compra, se você achar que não é o momento, não compra, fechou? Então, se você quer material gratuito, entra no meu canal do YouTube, que lá eu tenho também, muita coisa, muita mesmo, tá bom? Então eu acho que é isso galera, né? Apresentei pra você, todos os cursos que eu tenho, pra você que não me conhece ainda, eu me chamo Marcos Bertoletti, trabalho desde 2012, com criação de sites com Elementor, marketing digital em geral, já tenho mais de 30 cursos publicados, na plataforma Hotmart, tem um canal no YouTube, que eu criei recentemente, pra ajudar você também, ok? Então, deixa curtido nesse vídeo, deixa um comentário, se inscreva no canal, se você quer fazer parte, do meu grupo seleto de alunos, clica no link aqui embaixo, pega sua vaga, e aprenda de verdade, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pra você que chegou até aqui, eu vou ficando por aqui, vai aparecer vários vídeos aqui no final, relacionados, se você tiver interesse em mais conteúdos, clica no vídeo, e a gente se vê em outras aulas aqui do canal, e a gente se vê também, dentro do curso. Forte abraço, e tchau, tchau, fui! Fui!